O Data Senado, Instituto de Pesquisas do Senado, faz um levantamento sobre violência contra a mulher a cada dois anos, desde 2005. Os resultados de 2015 foram apresentados nesta terça em reunião da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. A pesquisa mostrou que todas as entrevistadas conhecem a Lei Maria da Penha, mas apesar disso, uma em cada cinco brasileiras ainda é vítima de violência doméstica. De acordo com a pesquisa, a agressão física é a violência mais frequente, seguida pelas violências psicológicas, agressão moral, sexual e patrimonial. A soma dá mais que 100 porque era possível escolher mais de uma alternativa. A violência psicológica aumentou 10 pontos percentuais em relação a 2013. A moral caiu 8 pontos. A pesquisa ainda revelou que 73% dos agressores não têm laços sanguíneos com a vítima, mas vivem com elas. Das mulheres entrevistadas, 23% convivem com a violência semanalmente. 67% são vítimas ocasionais. As agressões são desencadeadas principalmente por ciúmes e consumo de bebida alcoólica. As vítimas procuram ajuda entre a família, em delegacias comuns, na delegacia da mulher ou não recorrem a qualquer tipo de socorro. A maioria das mulheres que dizem que foram violentadas, seja sexualmente, seja violência física, física ou psicológica, o maior caso de violência ocorre com mulheres com baixa escolaridade. A educação até nisso é importante. A educação até nisso liberta. A partir disso, nós podemos também começar a ter um olhar ainda mais atento a essa questão. Vamos dar independência econômica à mulher para que ela possa sair desse ciclo de violência. Essa independência econômica é importante e é um viés que a Comissão Mista de Violência contra a Mulher pode, a partir de agora, trabalhar com mais afinco. A pesquisa ouviu 1.102 brasileiras de todos os estados entre os dias 24 de junho e 7 de julho.